Um homem de 29 anos foi assassinado na cidade de Periquito. A moto da vítima foi encontrada caída no acostamento da rodovia e o corpo estava caído em um terreno com marcas de disparos de arma de fogo. O Sábio Scarabelli acompanha o caso e tem outras informações pra gente. Fala ao vivo. Boa noite, Sábio. Gente, vamos falar então desse caso policial, esse homicídio registrado nesse domingo no distrito de São Sebastião do Baixil. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Amaury Santos de Oliveira, de 29 anos. A informação da polícia é de que o Amaury teria saído durante a madrugada pra poder encontrar um amigo, mas acabou não retornando pra casa. A suspeita da PM é de que esse amigo teria baleado a vítima e acabou também matando o Amaury. Quem nos conta os detalhes deste caso é o Tenente André Alves, da Polícia Militar. Vamos ouvir. Fomos acionados aí pelo pessoal lá da localidade. O indivíduo havia desaparecido, saiu pela madrugada com a motocicleta. O dono da motocicleta agora pela manhã encontrou a motocicleta às margens da estrada. O anição foi acionado no local. Nós chegamos no local, a anição nossa, fazendo as buscas nas mediações, localizou o corpo já sem vida, aproximadamente a uns 300 metros de onde está a motocicleta. A perícia foi acionada, os trabalhos estão sendo realizados. Apresentaram alguns disparos, vai ser feito o exame agora, pra poder verificar a causa da morte, a quantidade de disparos. E o local também está sendo verificado. A vítima não tem... Pelo que a gente verificou, não tem passagens, mas o perito localizou no bolso da vítima um papelote de cocaína, um pino de cocaína, né? Está sendo apreendido. E as diligências continuam. Nesse primeiro momento, é muito importante que as pessoas que têm qualquer informação façam a ligação direto ao 190 ou através do 181, né? O 190, de forma mais rápida, a gente busca verificar todas as informações que estão chegando, né? A gente já tem algumas que estão chegando, né? A população tem nos ajudado bastante. E também através do 181, né? Esse 181 não precisa de identificação, não precisa da pessoa falar quem é, somente a informação mesmo que é importante pra nós. A Polícia Militar informou que o celular da vítima foi apreendido e também um microtubo de cocaína que estava próximo ao corpo também foi encontrado e apreendido, levado para a delegacia. O corpo foi encaminhado a uma funerária. E esse caso agora segue sendo investigado.